Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio nós vamos falar sobre o acordo assinado entre a Shield Eye e a VSK Tactical do Brasil para o fornecimento dos drones VBAT 128. A Shield Eye é uma empresa de tecnologia de defesa que usa o software de direção autônoma para permitir que equipes colaborativas de aeronaves não tripuladas operem em ambientes sem GPS e RF. Na última semana, a Shield Eye anunciou que assinou um acordo de contrato com a VSK Tactical do Brasil por meio do seu revendedor e facilitador contingente para fornecer ao Brasil os sistemas de aeronaves não tripuladas VBAT 128. O VBAT 128 é ideal para uma vasta gama de missões tanto marítimas quanto aéreas e terrestres. Com suas capacidades inovadoras de decolagem e aterrissagem verticais e de longa durabilidade, o VBAT 128 é diferente de qualquer sistema de aeronaves não tripuladas no mercado hoje. O seu designer torna o seu transporte e implementação muito rápida, fácil e segura. Pode ser montada por dois funcionários em menos de 30 minutos e o projeto de propulsão das hélices da aeronave elimina os rotores expostos. Impulsionado por uma única hélice, canalizada e com um vetor de propulsão, o VBAT decola e aterriza no estilo de um foguete Space X. Sua pegada logística totalmente operacional cabe na caçamba de uma caminhonete ou dentro de um helicóptero Brackhard, por exemplo, reduzindo significativamente os custos operacionais da missão. Ele é fabricado pela Martin UAV, uma empresa de tecnologia de aviação avançada com sede nos Estados Unidos. O Drone VBAT 128 VTOL pode ser usado em aplicações comerciais e de defesa, como busca e salvamento, segurança de fronteiras, implantação tática rápida, combate a incêndios, gerenciamento de desastres, transportes, reabastecimento logístico, proteção e seguranças de infraestrutura como parques de energia, petróleo e operações de gás. O drone tem um comprimento de 2,74 metros e uma envergadura de 2,95 metros. Ele pesa 56,6 quilos, incluindo o combustível e a carga útil. O veículo aéreo não tripulado pode alternar do modo de decolagem para os modos verticais e horizontais durante o voo. Ele também oferece capacidade de olhar persistente em um determinado conjunto de missões, mantendo uma linha de visão do sensor. O VBAT 128 pode operar de modo totalmente autônomo, desde o lançamento até a sua recuperação, usando trajetórias de voo pré-programada automatizadas, proporcionando maior segurança operacional à equipe. No comunicado, não foi falado para qual força ele será destinado, mas a marinha americana utiliza esse VBAT. Acredito que ele pode ser muito útil à nossa marinha, assim como na região amazônica para monitoramento das fronteiras. Se vocês assistirem até aqui, o meu muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar.